Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe, e esse é meu papai, Peppa Pig. O teatro de fantoche da Chloe. A Peppa e sua família vão visitar o tio Pig, a tia Pig e a prima Chloe. Aposto que o tio Pig vai cair no sono depois do almoço, como acontece sempre. Ora, papai, não deveria dizer essas coisas do seu irmão, especialmente na frente deles. Mas é verdade, o tio Pig sempre come muito no almoço e depois cai no sono, roncando bem alto, assim ó. Peppa, George, esqueçam o que eu disse sobre o tio Pig. Está bem, papai. A Peppa e sua família chegaram na casa do tio Pig e da tia Pig. Olá, tia Pig e tio Pig. Olá. Olá, pessoal. Olá, meu querido irmão. O tio Pig é irmão do papai Pig. A Chloe é prima da Peppa e do George. Olá, Chloe. Olá, Peppa. Olá, George. Venham aqui ver uma coisa. Espera a gente. Olha só o teatro de fantoches que eu ganhei. Foi o meu pai que fez pra mim. Uau! Eu já fiz dois fantoches. Esse daqui se chama Chloe. Olá, eu sou a Chloe. E esse aqui é o meu pai. Tio Pig. Olá, Peppa. Eu sou o tio Pig. Tio Pig. Chloe, o George e eu também podemos fazer fantoches? Claro. A Chloe está pintando os olhos do fantoche. Posso fazer a boca? Está bem. Meu nome é Peppa. George, que fantoche você quer fazer? Dinossauro. Um dinossauro? O George sempre fala dinossauro pra todas as coisas. Está bem. Um fantoche bem feroz. A Chloe está fazendo um fantoche de dinossauro pra George. Com dentes bem pontudos. Pronto. Um dinossauro feroz. Criança, está na hora do almoço. Já vamos. Depois do almoço, vamos fazer um teatro de fantoches. Tio Pig. A tia Pig preparou o espaguete para o almoço. O espaguete está delicioso. O melhor dos espaguetes. Dá pra ver que vocês são irmãos. Eles são iguaizinhos. Como assim? Somos muito diferentes. Nós três vamos fazer um teatro de fantoches maravilhoso. Fantástico. Nos chamem pra ver. Tchauzinho. Teatro de fantoches. Que divertido. Dá tempo de comer mais espaguete? Também quero mais um pouco. O teatro de fantoches já vai começar. Olá. Eu sou a Chloe. E eu sou a Peppa. Um dinossauro. Um dinossauro feroz. Nossa, mas que maravilha. Bravo. Eu sou o Tio Pig. Olá, Tio Pig. Olá, Peppa. É igual a você. Eu acho que exageraram com a minha barriga. Eu adorei o almoço. Tio Pig. Depois do almoço, o senhor vai dormir e roncar, como sempre faz? Como assim? O papai disse que você sempre, depois do almoço, dorme e ronca bem alto assim. Olha. Seu pai está certo. Eu ronco assim mesmo. Ora, papai, não devia ter dito aquilo sobre seu irmão. Eu acho que nem o papai Pig e nem o Tio Pig estão ouvindo. O papai e o Tio Pig caíram no sono. Dá pra ver que eles são irmãos. O que houve? E o teatro já começou? Instrumentos musicais. A mamãe e o papai estão arrumando a casa. A mamãe e eu achamos esta velha caixa no sótão. Conseguem adivinhar o que tem dentro? Não. Está cheia de instrumentos musicais. Uau! Eles estão um pouco empoeirados. Este é o violino que eu tocava quando era pequena. Mamãe, pode tocar seu violino? Ah, já faz muito tempo que eu não toco. Por favor, mamãe. Por favor, toca. Espero não ter esquecido. Viva! Mamãe, posso tocar violino? Segura ele assim. Tá, mamãe. Puxa, eu acho que o som não deveria ser esse. O George quer tentar. Segura ele assim, George. Acho que o som também não deveria ser esse. É muito difícil tocar violino. Peppa, por que você não tenta este tambor? Obrigada, papai. Assim está melhor. A Peppa adora tocar tambor. Que graça. Sim, está muito bom. Este é o velho acordeon do papai. Eu costumava tocar para a mamãe quando nos conhecemos. O George também quer tocar o acordeon. Tem certeza, George? O acordeon é muito difícil. George, o acordeon é quase tão difícil de tocar quanto o meu tambor. Está bem, George. Talvez o George seja um pouco pequeno para tocar o acordeon. Papai, quais são os outros instrumentos que tem na caixa? Só esta trompa. Eu posso tentar! Tem que soprar com muita força. Eu acho que o som não é esse. É impossível! Eu acho que eu conseguia tocar. Eu acho que o som não é esse mesmo. Talvez seja preciso alguém grande e forte assim como eu. Eu acho que também não é assim. A Peppa está certa. É impossível tocar a trompa. Deixa para lá, papai. Continue tocando o acordeon. Você toca muito bem. Bom, eu realmente toco bem. Pelo menos, eu acho que sim. E eu vou tocar meu violino. E eu vou tocar meu tambor. A mamãe toca o violino. O papai toca o acordeon. A Peppa toca o tambor. Mas que instrumento o George vai tocar? O George está soprando a trompa. A mamãe não conseguiu tocar a trompa. O papai também não conseguiu tocar. Ah, e até eu não consegui tocar. Mas o George conseguiu tocar. A Peppa... A Peppa... A Peppa... A peça da escola O grupo de teatro da Peppa vai montar uma peça O chapeuzinho vermelho Viva! Todas as crianças têm papéis na peça Elas têm que ensaiar em casa A Peppa vai ser o chapeuzinho vermelho A mamãe fez a fantasia E o papai está ajudando a Peppa a ensaiar Pronto, Peppa O que você diz? Eu sou o chapeuzinho vermelho Muito bem E depois? Vou visitar minha vovó Vou visitar minha vovó Bravo, Peppa O Danny vai ser o lobo mau O vovô cão e a mamãe cão estão ajudando ele a ensaiar Eu sou o lobo mau Tente não rir, Danny Tem que ser mais assustador Tente assim, Danny Eu sou o lobo mau e vou comer vocês todos Viu só? Vi Foi mesmo muito assustador O Pedro vai ser o caçador Ele vai salvar a Peppa do lobo mau É... Sou um caçador E... O Pedro está envergonhado Você diz Eu vou afugentar você, seu lobo mau É... Vai embora, lobo levado Muito bem, Pedro A Rebeca vai ser a vovozinha O que eu digo, mamãe? Vamos ver No começo da peça, o lobo mau te tranca no armário Depois, no final da peça, o caçador te salva E você diz Obrigada Obrigada Muito bem, Rebeca Todos vieram assistir a peça da escola Senhoras e senhores Bem-vindos à nossa peça O Chapeuzinho Vermelho Antes, vamos conhecer os atores Por favor, senhores Pelo bem dos atores Nada de fotografias E agora, a peça vai começar A vovó está em casa Mas quem é essa visita? Eu sou o lobo mau Muito bem, Danny Puxa, o Danny esqueceu sua fala Vovó, você tem que ir para o armário Vai para o armário O lobo mau está fingindo que é a vovó Eu sou o Chapeuzinho Vermelho Eu vou visitar a minha vovó Bravo, Peppa Papai, não pode tirar foto Desculpe, Peppa Continue Eu vou visitar a minha vovó Você não parece a minha vovó Mas que olhos grandes Mas que dentes grandes Você não é a vovó Eu sei, você é o lobo mau Socorro, socorro! Mas olhem quem chegou Bem na hora Pedro, o caçador Socorro, socorro! Bem na hora Pedro, o caçador O Pedro está envergonhado Pedro, você quer que eu vá lá com você? Sim, por favor Você é um lobo muito elevado Salvei você, vovó Viva! Obrigada Bravo! Bravo! Boa, mãe! Obrigado! Está ótimo! Pedro, você foi muito bem Quase tão bem quanto eu Tchau! 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 Amém.